Música Muito tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Um aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar O sentido da vida, encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem sorte Quem tem a fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar E quem revelará o mistério Quem tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem sorte Quem tem a fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Que saudades agora me aguardem Chegaram as tardes de sol a pino Pelas ruas, flores e amigos Me encontram vestindo meu melhor sorriso Eu passei andando um tempo no escuro Procurando não achar as respostas Eu era a causa e a saída de tudo Eu cavei como um túnel meu caminho de volta Me espera amor Que eu tô chegando Depois do inverno é a vida em cores Me espera amor Nossa temporada das flores Eu te trago um milhão de presentes Que eu achava que já tinha perdido Mas estavam na mesma gaveta Que o calor das pessoas e o amor pela vida Me espera, estou chegando com fome Preparando o campo e a alma pras flores Quando ouvir alguém falar com fome Quando ouvir alguém falar no meu nome Eu te juro que pode acreditar nos rumores Me espera amor Que eu tô chegando Depois do inverno é a vida em cores Me espera amor Nossa temporada das flores Que saudades Que saudades agora me aguardem Chegaram as tardes Chegaram as tardes de sol a pino Chegaram as tardes de sol Depois do inverno Depois do inverno é a vida em cores Me espera amor Nossa temporada das flores Eu te trago um milhão de presentes Que eu achava que já tinha perdido Mas estavam na mesma gaveta Que o calor das pessoas e o amor pela vida Me espera, estou chegando com fome Preparando o campo e a alma pras flores Quando ouvir alguém falar no meu nome Eu te juro que pode acreditar nos rumores Me espera amor Que eu tô chegando Depois do inverno é a vida em cores Me espera amor Nossa temporada das flores Olhos fechados Olhos fechados Mas posso sonhar Mas posso sonhar Onde quer que eu vá É você No olhar Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Se é você Longe daqui Longe daqui Longe de tudo Longe de tudo Meus sonhos vão te buscar Volta pra mim Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou te esperar Lá 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 Se é a intuição Se é a intuição Onde quer que eu vá Levo você Levo você No olhar Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Lá 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 Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é a intuição Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Levo você No olhar Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Amém. Onde quer que eu vá. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou nas Índias, mas a terra avistou em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador. Aperto todos que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Estranho, mas eu já me sinto como um velho amigo seu Seu all-star azul combina com o meu preto De cano alto. Se um homem já pisou na lua Como eu ainda não tenho seu endereço. O tom que eu canto as minhas músicas Pra tua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador. Aperto todos que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem. Ficou pras laranjeiras. Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador. Aperto todos que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Estranho, mas eu já me sinto como um velho amigo seu. Se o all-star azul combina com o meu preto De cano alto. Se um homem já pisou na lua como eu ainda não tenho o seu endereço. O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador. Aperto todos que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Ficou pras laranjeiras Ficou pras laranjeiras Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador. Aperto todos que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. 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 Não fala nada. Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim, é tudo real As minhas mentiras, também se não for Não me faz mal, não me faz mal, não Noite e dia se completam, o nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso Também se não for, não me faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se completam, o nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo, se nós não somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras Também se não for, não me faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se completam, o nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora, com essas insinuações Dos seus defeitos, ou de algum medo normal Será que você, não é nada que eu penso? Também se não for, não me faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se completam, o nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei, só pro meu prazer 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 Quando você pinta a tinta nessa tela cinza Quando você passa a doce dessa fruta passa Quando você entra a mãe benta a molhar os pedaços Quando você chega a negar flor, boneca de biche, flor de azeviche Você me faz parecer menos só, menos sozinho Você me faz parecer menos pó, menos pózinho Quando você fala bala no meu velho oeste Quando você dança, lança, flecha, estilinho Quando você olha, molha meu olho que não crê Quando você pousa, mariposa, morna lisa O sangue encharca a camisa Você me faz parecer menos só, menos sozinho Você me faz parecer menos pó, menos pózinho Quando você diz o que ninguém diz Quando você quer o que ninguém quis Quando você usa a lousa pra que eu possa ser giz Quando você arde, ardeira a tua teia cheia de ardis Quando você faz da minha carne triste, quase feliz Você me faz parecer menos só, menos sozinho Você me faz parecer menos só, menos sozinho Você me faz parecer menos só, menos só, menos só, menos sózinho Quando você fala bala no meu velho oeste Quando você dança, lança, flecha, estilinho Quando você olha, molha meu olho que não crê Quando você olha, molha meu olho que não crê Quando você pousa, mariposa, morna lisa O sangue encharca a camisa Você me faz parecer menos só, menos sozinho Você me faz parecer menos pó, menos pózinho Quando você diz o que ninguém diz Quando você quer o que ninguém quis Quando você usa a lousa pra que eu possa ser giz Quando você arde, ardeira a tua teia cheia de ardis Quando você faz da minha carne triste, quase feliz Você me faz parecer menos só, menos sozinho Você me faz parecer menos só, menos sozinho Você me faz parecer menos pó, menos pózinho Você me faz parecer menos só, menos sozinho Você me faz parecer menos só, menos sozinho Você me faz parecer menos só, menos sozinho Quando ela cai no sofá, so far away Vinha beça na cabeça, eu que sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço Por que não eu? 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 Eu encomendo um jantar só pra nós dois Por que não eu? 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 Quando ela cai no sofá, sou far away Vinha beça na cabeça, eu que sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço Por que não eu? 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 Eu encomendo um jantar só pra nós dois Se não tem nada pra depois, por que não? Você tá nessa, rejeitada, caçando paixão E eu com a cara mais lavada digo por que não? Por que não? Por que não? Eu, ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Pura, feito e diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Num semblante de mulher O passado de volta Num semblante de mulher Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Pura, feito e diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Num semblante de mulher O passado de volta Num semblante de mulher Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu quero a sorte de um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida Nós Nós Na batida No embalo da rede Matando a sede Na saliva Ser teu pão Ser tua comida Todo amor Que houver Nessa vida E algum trocado Pra dar garantia E ser artista No nosso convívio Pelo inferno e céu De todo dia Pra poesia Que a gente nem vive Transformar o TED Em melodia Ser teu pão Ser tua comida Todo amor Que houver Nessa vida E algum veneno Antimonotonia E se eu achar A tua fonte escondida Te alcanço Em cheio Mel E a ferida E o corpo inteiro Feito um furacão Boca Boca Nunca Mão E a tua Mente Não Ser teu pão Ser tua comida Todo amor Que houver Nessa vida E algum Remédio Que me dê Alegria E algum veneno Antimonotonia E algum E se eu achar A tua fonte escondida Te alcanço Te alcanço Em cheio Mel E a ferida E o corpo inteiro Feito um furacão Boca Nunca Mão E a tua Mente Não Ser teu pão Ser tua comida Todo amor Que houver Que houver Nessa vida E a algum Trocado Pra dar garantia E a algum Remédio Que me dê Alegria E a algum Veneno Antimonotonia E a algum Cheguei a tempo De te ver Acordar Eu vim correndo A frente do sol Abri a porta E antes de entrar Revi a vida inteira Pensei em tudo Que é possível Falar Que sirva apenas Para nós dois Sinais de bem Desejos vitais Pequenos fragmentos De luz Falar da cor Dos temporais Do céu azul Das flores De abril Pensar além Do bem Do mal Lembrar de coisas Que ninguém viu O mundo lá Sempre a rodar Em cima dele Tudo vale Quem sabe Isso quer dizer Amor Estrada de fazer O sonho acontecer Pensei no tempo E era tempo demais Você olhou sorrindo pra mim Me acenou Um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer Amor Estrada de fazer O sonho acontecer O sonho acontecer O sonho acontecer Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer Amor Estrada de fazer O sonho acontecer Aonde nasce a fonte do ser Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar Pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos De promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro De roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador Da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Vai me deixar feliz Só hoje Na 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 Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só a tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só a tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Só hoje Meu amor é teu O meu desejo é meu Teu silêncio é um véu O meu inferno é o céu Pra quem não sente culpa de nada Se não for valer teu E se já for adeus O dia amanheceu Levante as mãos para o céu E agradeça Se um dia Se um dia encontrar Um amor Um lugar Pra sonhar Pra que a dor Possa sempre mostrar Algo Algo de bom Algo de bom Se não for valer Se não for valer Se não for valer teu Se não for valer teu E se já for adeus Algo de bom Algo de bom Algo de bom Algo de bom Eu ainda lembro O dia em que eu te encontrei Eu ainda lembro Como era fácil viver Eu ainda lembro Eu ainda lembro Ainda lembro Pra que falar Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade Um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava Nas estrelas Das horas lindas Que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história Não termina agora Pois essa tempestade Um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e mar Sou o céu e fim E o meu amor É imenso e tempo Eu sou o céu e mar Só quero te lembrar De quando a gente andava Nas estrelas Nas horas lindas Que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história A nossa história A nossa história não termina agora Pois essa tempestade Um dia vai acabar Quando a gente andava Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e mar Sou o céu e mar Sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Eu sou o céu e mar